Olá, eu sou o professor Reinaldo Francisco do Departamento de Matemática da Unicentro e estamos aqui dando início a uma nova disciplina no nosso curso de especialização em Ensino de Matemática para o Ensino Médio. Essa disciplina é a matemática discreta. A matemática discreta, na verdade, ela trata de estruturas que são finitas ou a gente pode dizer que essas estruturas são inumeráveis, inumeráveis com o conjunto dos números naturais. E ela apresenta métodos de solução de problemas bastante diversificados. E a matemática discreta também, ela se presta muito bem ao treino do raciocínio matemático. A gente vai verificar que a criptografia, que é a ciência de codificar mensagens, ela está inserida dentro da análise combinatória. Na análise combinatória, nós vamos trabalhar ali permutação, arranjo, combinação, vamos estudar as funções injetora, subjetora, as funções inversas, inversão de matrizes, etc. Ressaltando que a criptografia, ela trata de temas atuais, apesar dela ser tão antiga quanto a escrita. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, os algoritmos complexos, eles foram desenvolvidos para cifrar e decifrar códigos, formando a base do que hoje conhecemos como a ciência da computação. Os sistemas criptográficos, eles são usados em transmissão de informação sigilosa. Exemplo, em transações bancárias, com a utilização do cartão. No desenvolvimento da disciplina, a gente vai assistir aos vídeos sugeridos, a gente vai assistir às vídeo-aulas e também ler os artigos que estarão dispostos lá na Midiateca. Esses artigos e esses vídeos, o objetivo deles é trazer sugestões com atividades para o teu dia a dia na sala de aula. O nosso curso, ele está dividido em três unidades. Então, eu gostaria de pedir para vocês atentarem para as tarefas, né? Nós teríamos algumas tarefas a serem cumpridas, não deixando essas tarefas, elas ficariam disponíveis até o final do curso. Mas não deixem isso para fazer lá na última semana, senão isso pode dar ou acontecer alguns atropelos. Então, eu peço para vocês se programar, faz um planejamentozinho aí. E outra coisa, eu espero que ao final deste curso, eu consiga ter contribuído para que a prática de sala de aula de vocês seja eficiente. Então, eu vou estar aguardando vocês lá no fórum Tira Dúvidas. Muito agradecido, um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto